o só para vocês fazer agora esta parte da do encaixe tá do acabamento aqui ó desse corte cogumelo desse perfil cogumelo tá é onde vai essa peça aqui ó aqui eu cortei do outro lado tá eu vou ensinar vocês fazer esse cortinho para encaixar essa peça você vai fazer o que você vai medir um gabarito você vai medir o gabarito tamanho que vai encaixado é isso aqui é claro que você pode medir aqui ó tá 2,7 você pode medir aqui colocar o gabarito com a medida ou então você usa a mesma pecinha vem com a pecinha aqui eu encosto aqui ó vejo o tanto que vai cortar e faz tudo aqui pessoal ó ó eu encaixei o perfil aqui para dar a altura certa na hora de descer para ela não descer mais que isso ó ela desce para nessa medida então você faz na máquina tem parte de regulagem tem as máquinas que tem parafuso lá atrás para colocar a minha tem o parafuso também que coloca se eu quiser entendeu e aqui você olha aqui ó olha na frente do perfil aqui ó posição que vai dar para você o corte correto essa aqui eu coloquei na parte de trás do outro lado mas aqui nem vai precisar aqui nem vai precisar entendeu o que você vai fazer o corte ó o corte ó Essa altura mais ou menos, essa espessura, essa grossura aqui mais ou menos, olha. Depois é só que você dá uma limada aqui, olha, pega a lima, as pernas com a lima mais ou menos aqui, olha. Tira a rebata, né, se precisar. É claro, pessoal, isso daqui é branco, porque não chegou ainda, vai chegar amanhã o preto, tá? É só pra vocês terem uma ideia de como que fica. Beleza, pessoal, olha aqui. Tô de bola. Olha o que vocês verem. Beleza? Beleza?